Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou André Pacheco e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o trailer de Star Wars Ascensão Skywalker que foi divulgado durante a D23, aquele evento anual onde a Disney apresenta os seus próximos lançamentos. E esse trailer trouxe muitas informações novas sobre o nono filme da série, inclusive algumas teorias muito interessantes. Vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerdfusão. Nesse caso, vamos assistir. O trailer já começa tocando o coração dos fãs raiz como eu, mostrando uma verdadeira retrospectiva de toda a saga, desde o episódio 1 até agora, ao som da trilha clássica, aquele tema emocionante do Yoda. Mas eu não vou comentar sobre todo o trailer porque o link está aqui na descrição e eu tenho certeza que a maioria de vocês já assistiu esse trailer. Então eu separei algumas cenas que eu considerei importantes e eu quero comentar a respeito com vocês e no final eu quero apresentar uma teoria muito maluca que surgiu na minha cabeça. Mas vamos lá. A primeira cena é o C-3PO do Satanás, aquele C-3PO que aparece com os olhos vermelhos, que na minha opinião pode ser duas coisas. A primeira, uma referência direta a essa HQ aqui do Vader, que mostra um droide C-3PO com os olhos vermelhos, muito parecido com esse que aparece no trailer. Só que essa versão aqui é uma versão maligna do C-3PO. É um droide de protocolo, só que ele também tem o skill, ele tem a habilidade de tortura. Então ele é um droide torturador utilizado pelo Vader. A segunda opção pode ser que esse C-3PO esteja recebendo alguma tecnologia, alguma linha de programação e algo que faça o seu processamento mudar. Exemplo, todo mundo sabe que o Imperador Palpatine vai estar presente nesse filme. E nós não sabemos ainda se será uma presença física mesmo do Palpatine, que ele estaria vivo, ou se as imagens dele e a voz que aparece são apenas reproduções dos sentinelas. Para quem não sabe quem são os sentinelas, são alguns droides que o próprio Imperador criou para que ele possa deixar guardado alguns comandos que ele deixou para os seus generais após a sua morte. E isso é muito bem retratado naquela trilogia de livros que começa com Marcas da Guerra. E o último livro é O Plano do Imperador. O que o Imperador faz nessa trilogia? Ele pega uma frota gigantesca e envia para uma parte remota da galáxia para um novo treinamento e deixa as tropas imperiais muito mais fortes para uma possível revanche contra os rebeldes, contra a República e contra qualquer um que seja o lado oposto do Império. Inclusive a própria Primeira Ordem. E o que pode também dar indício de que Palpatine manteve o seu plano em segredo e agora ele volta com tudo mesmo após a morte. Vocês viram nessa cena aqui uma cara aliada de Star Destroyer. Um Ctrl-C, Ctrl-V. Parece que eles estão invadindo o espaço, tá ligado? Parece que eles estão invadindo o território onde os rebeldes estão. E aí vai gerar uma nova batalha épica que ainda não foi mostrada nos trailers. E por fim nós temos a Dark Rey, uma versão Sith da Rey, provavelmente Sith, com o sabre vermelho, o sabre duplo. E quem é que tem o sabres vermelho? Quem tem o domínio do lado sombrio. Porque o lado sombrio acaba corrompendo o Crystal Kyber que faz o sabre ter a sua cor e ele acaba ficando de forma avermelhada. Então será que a Rey, ela está no lado sombrio? Não sei. E eu tenho uma própria teoria pra isso. Pode ser coisa de louco da minha cabeça, posso estar mais louco que o Peter Jordan, por exemplo, inventando teoria, mas imaginem se a Rey, na verdade, essa Rey Dark que aparece, essa Rey Sith que aparece, na verdade não é uma visão e também não é uma versão do futuro da Rey. E se isso fosse o passado da personagem? Meu Deus. Lembrem que nós temos o Luke bundão, tá ligado? O Luke que ficou escondido, o Luke que tentou matar uma criança indefesa, tá ligado? E se a Rey fosse filha do Luke? E se a Rey fosse uma filha do Luke que se corrompeu ao lado sombrio e fosse ela que estava executando o plano do Imperador? E se foi o próprio Luke que resgatou a Rey, apagou a sua memória e a largou como uma sucateira no planeta Jakku, como nós vemos no episódio 7. Isso justificaria o fato de toda a frustração de Luke Skywalker, do personagem, ser aquela versão bunda mole que a gente viu nos filmes, porque o Luke jamais iria enfrentar a própria filha, jamais iria matar a própria filha uma vez que ele tentou fazer a mesma coisa com o próprio sobrinho, tá ligado? Mas a Dark Rey é lógico que também pode ser uma visão. Lembrando que eles vão entrar nos destroços no que sobrou da Estrela da Morte, como aparece nos trailers. E será que ao entrar na Estrela da Morte, a Rey tem algumas visões do Império? Ela tem algumas visões do que aconteceu ali? Também existe essa possibilidade, galera. E se eu fosse apostar, eu continuaria apostando que a Rey é filha do Luke. E ponto final, essa é a minha teoria. Eu quero também saber a opinião de vocês. Vocês têm alguma teoria? Deixem aqui nos comentários e também não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar e convidar os seus amigos para ajudar o nosso projeto a crescer. Eu vou ficando por aqui, um abraço a todos e até a próxima, pessoal! Transcrição e Legendas Pedro Negri